Não, não, isso aí tinha que criminalizar no Congresso Nacional, isso nunca prestou em lugar nenhum. Qualquer um que não é de esquerda, eles chamam de fascista, de nazista, o tal do racismo estrutural. Inclusive o próprio vice-presidente da República, o Alckmin, que hoje é vice-presidente da República, também já foi chamado de fascista. E eles vivem dizendo que não precisa combater comunismo, que comunismo não existe. Olha, deixa eu falar uma coisa, a única coisa que tem estrutural, eles falam que tem racismo estrutural, o que tem de estrutural aqui no Brasil é o tal do comunismo. Ou a gente não tem o Partido Comunista do Brasil, ou a gente também não tem o Partido Comunista Brasileiro. O presidente da República, quando indicou agora um ministro aí para o STF, ele disse estamos orgulhosos porque pela primeira vez conseguimos colocar um comunista lá no STF. Mas ainda bem que tem gente, como o Pablo Marçal, por exemplo, que ainda fala sobre isso. Pior que tem jornalista que fica toda hora, todas as entrevistas sabatinas que ele vai, eles ficam dizendo, esse negócio de comunismo não existe. Você acha mesmo que não existe? Deixa um comentário aqui abaixo e dá uma olhada o que o Pablo Marçal disse na cara desse jornalista, que tenta passar pano para esse tipo de gente. Obrigado. Outra coisa. O senhor falou, usou essa semana aqui a expressão, vou banir livros sobre comunismo. Eu não estava presente no evento lá da Bienal onde o senhor estava, mas vi essa expressão repetida em diversas reportagens. Eu falei, foi para isso mesmo. A ideia é a única coisa, coisa boa não repete, essas aí repetem. A ideia é banir livros de escola, de biblioteca? Ah, tudo que tiver pornografia infantil, tudo que tiver estimula a neurotização infantil, aborto, tudo que vá contra a tradição do povo brasileiro, contra o vernáculo, a coisa mais linda que a gente tem culturalmente é a língua portuguesa. A gente não quer falar todos, a gente não quer cantar o hino nacional. Desfiles, desce, vai cagar. Seus filhos não vão cantar desse jeito. Isso não existe, isso é um desrespeito, inclusive é uma contravenção. Por que o Bolles não está respondendo por isso? Eu vim de escola pública, a gente cantava o hino nacional todo dia. Foi só parar de cantar o hino nacional que esse inferno desses malucos, desses comunistas, começaram a cantar. Deixa eu avançar um pouquinho nesse assunto. O senhor, por exemplo, teve uma... Só um pouquinho. É natural, nós vamos colocar livro de empreendedorismo, de educação financeira, de tecnologia, de profissão do futuro, de empresarização, acho que não vai ter tempo para ficar lendo essas balelas que não levam a lugar nenhum. Mas é o senhor que deve escolher o livro? Não, tanta gente inteligente, não é possível. Como é que faz a seleção dos livros? Quem vai fazer isso é o secretário de educação com equipe técnica. Só que aí o prefeito vai pegar uma bica e vai colocar, é proibido colocar livro de idiotização. Nós não vamos romantizar a idiotização na cidade de São Paulo, tudo saco cheio. É meio vago isso, não é preocupante. Não, isso não é meio preocupante, não. É preocupante. Você quer pornografia infantil para as crianças? Não, mas a gente usa palavras que podem ser interpretadas de várias... O senhor falou, por exemplo, vou banir o comunismo, isso pode querer dizer um milhão... Não, não, isso aí tinha que criminalizar no Congresso Nacional, isso nunca prestou em lugar nenhum. Corte rápido. Faca. Petramontina. Isso aí é o seguinte, nós como povo precisamos amadurecer a ponto de criminalizar, assim como criminalizamos no Brasil o nazismo, porque o comunismo matou mais gente que o nazismo. Esse povo vem com essa conversinha fiada e depois vira uma Venezuela que perde a eleição e não sai nunca mais. Obrigado.